O prefeito de Lagedo, em Pernambuco, não quer que funcionárias públicas engravidem. Ele mandou para a Câmara um projeto de lei que tira o direito à licença maternidade das mulheres contratadas há menos de 3 anos. Uma mulher que sonha ser mãe, mas por enquanto não pode nem pensar em engravidar. Não por opção própria, mas por causa de uma lei? Só em 2013, depois de janeiro de 2013, é que eu posso ter filho. Antes disso, eu sou mandada embora. No agreste pernambucano, o prefeito de Lagedo, Antônio João Dourado, enviou à Câmara de Vereadores um projeto para tirar de qualquer mulher que deseja se tornar funcionária pública, o direito da licença maternidade. Se a lei for aprovada, só poderão tirar licença aquelas que tiverem mais de 3 anos no cargo. A gente não tem direito a uma licença maternidade, só porque está no pariu probatório é um absurdo, é revoltante, né? Essa situação. O projeto virou uma grande polêmica na cidade. As mulheres que pretendiam prestar concurso para trabalhar na prefeitura, agora estão diante de um dilema. Ser mãe ou ter um emprego? Na cidade já não tem emprego o suficiente. O que tem mais é a prefeitura. Aí se a pessoa está trabalhando, está prestando dinheiro. Aí com o filho, aí complica. Vem uma despesa a mais com o filho e ficar sem o serviço. A pessoa para ir trabalhar e não poder ter filho é difícil. O sindicato dos servidores municipais considera o projeto de lei uma afronta aos direitos da mulher. Ou eu peço demissão ou eu aborto meu filho. É realmente uma coisa assim que para nós mulheres foi assim uma situação assustadora. Na câmara não encontramos nenhum vereador. E na prefeitura o prefeito também não estava. Os secretários não foram autorizados a falar sobre a polêmica.